Uma nova forma mais aguda de hepatite em crianças foi identificada pela Organização Mundial de Saúde em 13 países. A causa ainda não é conhecida, mas hábitos de higiene, como lavar as mãos e uso de máscaras, são recomendados pelos profissionais de saúde. 169 casos já foram diagnosticados em crianças e adolescentes de até 16 anos em 11 países da Europa, nos Estados Unidos e em Israel. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. 17 crianças necessitam de transplante de fígado. Pelo menos uma morte foi relatada. A grande maioria dos casos se apresentou com a icterícia, que é a coloração amarelada do branco dos olhos e da pele. Então, a icterícia foi o sintoma mais presente, além de náuseas, vômitos e dor abdominal. Os médicos estudam qual seria o possível causador da doença, a mutação de um vírus conhecido ou outro ainda não identificado. Eles são do grupo dos chamados adenovírus, que causam doenças respiratórias e intestinais. As autoridades de saúde também avaliam a associação do adenovírus com o SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Seria uma co-infecção com o Covid ou alguma associação com uma infecção prévia do Covid, porque é justamente uma faixa etária de crianças não vacinadas para Covid. Os tipos de hepatite, já conhecidos como A, B, C, D e E, são causados por vírus comuns, que não foram detectados em nenhum desses novos casos, na Europa e nos Estados Unidos. Em nota, a OMS encoraja os países a investigar e notificar potenciais casos. Informações epidemiológicas e de fatores de risco devem ser coletadas e submetidas à organização. A prioridade é determinar a causa da doença, para definir ações de controle e prevenção. Cuidados para evitar adenovírus e outras infecções comuns envolvem a lavagem regular das mãos e a higiene respiratória. O Brasil ainda não registrou nenhum caso de hepatite aguda em crianças. Para o infectologista, que coordena um grupo de monitoramento de possíveis casos no Hospital Emílio Ribas, não há motivo para pânico. Mas é importante manter as medidas de precaução para evitar transmissões. Higiene das mãos, principalmente, né? Então, seja lavando com água e sabão, seja continuar usando álcool gel. Essas são medidas muito importantes. As pessoas podem, se quiserem, continuar a usar máscara, porque é uma boa medida de proteção. Tchau! Tchau!